Fala bom dia, bom dia gente. Fala que você adora essa rede, que te dá um soninho essa rede, né? Olha minha cara. Eu avisei vocês que ia ter vlogs de mães cabeladas, mães sem maquiagem, e eu não sei o que aconteceu, que tá saindo espinhas na minha cara, olha isso. Ó, gal, olha aqui, vida. E eu tô hidratando meu cabelo porque tá feia a coisa, e gente, meu cabelo tá caindo muito, 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 tá muito ralinho, eu sempre tive bastante cabelo e agora tá bem ralinho. Vou dar banho nele agora, a gente tá sozinho em casa, e a cara tá... ele é costurado por câmera. Deixa eu segurar vocês aqui, e eu tô enchendo a banheira aqui. Coloquei pra quietar, e depois que a gente vira mãe, a gente tem que se virar, a gente tem que ter três, quatro mãos, né? Gente, ele ficou olhando pra câmera, olha isso. Eu vou arrumar ali, pra dar o banho dele, e pra ver se ele dá uma dormidinha, pra eu não poder tomar o banho e tirar esse creme da minha cabeça, porque ele faz umas três horas que tá aqui, né, meu amor? Olha, olha, olha... Mamãe, eu gosto de bater a bola agora! Olha, olha, olha... Gal, vamos sair? Olha... Você tá molhando toda a sua mãe! E agora o pai chegou E vai ajudar Gente, ele tá dando gargalhada Na banheira, gargalhada Vê se nós pode com isso A gente tá aqui no mercado agora E o Miguel dorme Sempre, toda vez Sempre, sempre que a gente vem no mercado O Miguel dorme Então a gente sempre traz um Álcool em gel Principalmente agora H1N1 Atentos Passa no carrinho também Ela fala que eu sou louco Exagero A gente faz compra da semana E vou comprar a canjica Tem a canjica amarela ou é branca? É branca, né? Não sei E eu tô levando essa fralda aqui pra testar Eu já ouvi falar que ela é boa Tem meio medo dessas coisas E ela tá Nova, coisa nova 71 centavos E a gente vai levar pra testar Não amor, não é 71 centavos É 71 amor Não fala 71 centavos que a pessoa vai achar que o pacote tá 71 Amor, quem compra a fralda sabe Ah, não sei, né? Não é que nem nós que vê o valor da unitária, né? Quem compra a fralda sabe O valor unitário dela está 71 centavos Eu não achei interessante porque a turma da Mônica também tá 70 A turma da Mônica eu não gosto A turma da Mônica tá 70 centavos 71 centavos Um centavo de diferença Quer mamão? Eu quero sorvete Mamão? Quero Gente, eu fiz esse negócio aqui pra ele Foi tudo improvisado E eu fiz esses passarinhos de origami Nem sei o nome desses passarinhos E ele adora ficar olhando pra isso, ó Ah, gente, a fralda Ela é boa, assim Olha o tamanho dessa daqui Ela vai até 8 quilos E a M da Pampers que vai E a M da Pampers que vai até 9 quilos Então olha aqui a diferença Ela é bem grandona, ó Eu vou comprar a P dela Dela qual? Olha aqui Dessa aqui? É Mas é a P, querido Já é a P? É Essa daqui é a P, vai de 3 a 8 quilos Nossa Bebê lá no Japão deve ser A M deve ser... Não sei Bebê lá no Japão deve ser desse tamanho É porque é a outra gente também, ó É grandona, olha aqui a turma da Mônica É M também Quem conhece o Japão e os bebê lá são gorduchão? Deve ser, né amor? Quem conheceu o Japão comenta aí embaixo É que tem uma que mora no Japão Ah, então se você tá assistindo nós Comenta aí embaixo Se os bebês aí são gorduchão O bebê dela é gordo Que eu vou lá pegar Fica aqui comigo Vou pegar e eu vou mostrar O bebê dela Se eu não me engano O nome dela é Ana Deixa eu ver Eu sempre curto as fotos dela Ela curte lá e comenta também É Ana Paula Kamimura, amor Olha o nenenzinho dela Olha o nenenzinho dela, amor Deixa eu ver Ah, não é tão gorducho Ah, amor É gorduchinho Olha aí Ah, mas não pra Vamos falar daquele tamanho Ah, não é gorduchinho É, ele é gorduchinho Quantos quilos ele pesa? Comenta aí embaixo Comenta aí Conta pra nós Ai, como cê é, amor Ah, se você mora no Japão Que fralda você usa aí? Mami Poco Ah, é verdade, verdade Existe, existe essa fralda aí mesmo? Ou é só a invenção deles Eles te coloquem em japonês aqui Pra falar que vem do Japão Mas é tudo mentira Às vezes nem tem lá Às vezes nem conheço aqui lá Foi um japonês aqui no Brasil Falou assim Eu vou colocar que tem fralda japonês no Brasil E vou criar nome no Mami Poco E todo mundo vai achar que é Drago de lá Né? Comenta aí Fala pra nós se tem Mami Poco aí Eu acho que não tem Ela só tem Pampers Não sei Eu acho Mas eu gostei da fralda Gente, eu liberei o vídeo de ontem O vlog Pra quem não assistiu Vou deixar o link aqui embaixo Contando pra vocês Que o Miguel Ele dorme a noite toda E aí Se vocês tiveram algumas dúvidas Eu vou responder alguns comentários Então Aqui tem a Tainara Farias Ela tá perguntando Quantas vezes o Miguel mama à noite Então O Miguel Desde quando ele nasceu Ele mama Ele sempre mamou De duas em duas horas Ah, o Miguel tá aqui dormindo Ele mamou E tá tirando um cochilinho ali Então Desde quando ele nasceu Ele dorme Ele mama de duas em duas horas E a noite também Ele mama de duas em duas horas Então Foi como eu disse pra vocês O... Ele resmunga Chorando Com o olho fechado E aí a gente sabe que é mamar Eu dou o mamar E ele mama de olho fechado E depois ele continua dormindo Mais um A Rafaela Gouveia Ela Ela tá falando Ela tem uma bebê de dois meses E se não fosse a bendita cólica E os gases Também dormiria a noite toda E é verdade O Miguel Ele teve bastante cólica Até um mês e meio Depois do mês e meio Melhorou assim Cinquanta por cento Cinquenta por cento E ficou só os gases Ele não se retorcia muito E era só os gases mesmo Que ele tinha Mais frequente assim Que ele fazia força Pra soltar os gases E aí Com dois meses e meio Acabou completamente As... As cólicas E os gases Ele ainda tem um pouquinho de gases só Às vezes ele ainda faz mais força Soltam os gases E passa Não é frequente como era No primeiro e no segundo mês Então com dois meses e meio Acabou completamente Quando ele completou um mês Um mês e meio ali Que diminuiu bastante as cólicas A gente começou a... A mostrar pra ele que dia era dia e noite Na verdade a gente sempre mostrou pra ele Que dia era dia e noite era noite Só que a gente não dormia a noite Porque ele também não dormia A gente começou A... A noite Apagar sempre as luzes É... Diminuiu o volume da TV É... Falar mais baixo com ele Não berrar Não fazer brincadeira muito agitada É... E assim, a gente nunca forçou ele a dormir Então sempre que ele tá com sono Se der 11h30 e ele estiver agitado Estiver ali brincando Estiver falando, conversando Eu converso com ele Mas eu converso num tom mais baixo E eu não obrigo ele a dormir Entendeu? Então quando ele cansa Ele vai... Ele foi se acostumando E no comecinho Ele dormia meia noite E acordava 5, 5, 5 e meia da manhã 6 horas Então era esse horário dele Então era o único horário que a gente descansava realmente Apesar que ele acordava sempre de 2 em 2 horas pra mamar Mas sempre desse jeitinho dele Faz uns 20 dias que ele começou a dormir até bem mais tarde com a gente Então ele meio que abriu o olho e ele via que a gente tava dormindo Ele continuava a dormir Então aí ele começou Aí ele acorda 9, 6, 10 horas Ele acorda... Peguei Durante o dia ele só dá cochilinhos mesmo Então aí... Ele... Ele começou a dormir agora Até 9 horas, 9, 6, 10 horas Tem dia que ele acorda 10 e meia Então quando eu levanto Ele tá ali, agitadão Ele acorda super feliz Então... Mas ele nunca parou de mamar Durante a noite Tem dias e dias que ele fica 3 Ele chegou até ficar 4 horas sem mamar Mas ele sempre acorda com bastante fome E eu perguntei pra pediatra Porque me falaram que podia ser... Ele queria sentir o meu cheirinho Querer manha E eu perguntei pra pediatra Ela falou que não Que ele é muito pequeno ainda Pra não mamar durante... Se ele tá mamando é porque ele precisa É porque ele tá realmente com fome Mesmo que ele mome 10 ou 15 minutos Ele tá com fome Então... Eu não me preocupo muito Em relação a isso Acordou amor Então em relação a isso Eu não me preocupo muito De ele mamar De duas em duas horas Porque sempre foi assim E a pediatra diz que é normal Ele é muito pequenininho ainda Pra não mamar E conforme ele for crescendo Ali depois dos 6 meses Que a gente introduzir a alimentação Pra ele Ele vai diminuindo as mamadas à noite Vai dormir bem mais à noite Então... Então foi assim Mais ou menos como aconteceu Ele tem noites e noites Tem noite que ele mama De uma em uma hora Ainda mais Agora que começou Os dentinhos a apontar Ele... Tem dias que ele mama De uma em uma hora Essa noite foi uma noite Que ele mamou muitas vezes Durante a noite Que foi amor